A atriz Mônica Iosi fará parte do elenco do filme Da Turma da Mônica, inspirado na produção do próprio Maurício de Souza. Na produção, ela interpretará a mãe da personagem Mônica. De acordo com informações veiculadas pelo site Quem, o início da gravação está previsto para o próximo mês de junho. Em setembro do ano passado, os atores escolhidos para fazer os personagens principais foram anunciados. Kevin Vecchiato será Cebolinha, Laura Rausil dará vida a Magali e Gabriel Moreira interpretará Cascão. Maurício de Souza se mostrou muito feliz com a realização de mais um sonho e fez a seguinte declaração para a mesma revista, foram seis meses para escolher e foi bem difícil. Pensei que não tivesse Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão, mas tem mais de mil. No tempo em que eles passaram juntos aconteceu uma transformação, eles agora são os personagens. Agora ganhamos os personagens de carne e osso, transformando em realidade um sonho que estava muito distante, que era produzir um filme de live action. E para saber mais sobre famosos, celebridades, TV, reality shows e novelas, se inscreva aqui no nosso canal ou acesse nosso site www.ariarvip.com.br, nesta área quem é VIP sempre aparece. Música Música Música